O que é isso? Cara, eu quero a gente? Ah! Senhor, Alvinho! Sem outro, Anéis! Vai, JP! Meu Deus! Vai, Alvinho! Para mim! Agora, hoje estamos aqui com um jogo de quiz, onde teremos perguntas e respostas e teremos que responder para ganhar. Tá aí, o Alvinho, o Amanda e o Leo para jogarmos. Tá pronto, pessoal? Sim, senhor, senhor. Eu irei para o lotorial porque daí eu já expliquei já, né? Aí a gente tem que usar os botões do mouse pra mover, tá ligado a setinha? Ok. Vamos lá, um programa de televisão, ok? A gente vai escolher um desses modos. Vamos para um modo de boa. Tá bom. Tipo Física, eu gosto de Física. Pelo jeito todo mundo consegue controlar um pouco, tá ligado? Ok. Primeiro de cinco rounds. O tema é qual? Ok. Mais rápido você responde, mais pontos você ganha, beleza? Ok. Beleza. Primeira pergunta. De volta pro Bush, não sei o que é. Quem dirigiu o filme de volta pro futuro? Todo mundo aí já assistiu? Já. Não sei o diretor. Eu... Eu chutei. Vocês conhecem? Peraí, Alvinho acertou? Alvinho ali o segundo acertou? Caraca. O Alvinho conhece esse cara, hein? Quando foi lançado meu filme de Caso Fantasma. Ah, eu tava lá. Isso aqui eu sei. Tá. Esse aqui é tipo um palpite, não é um chute. É um palpite, tá? Caraca. Palpitei também. Ih. Errei. Acertei! Não, mentira! Alvinho e Amanda acertaram! Ih! Tá tranquilo. Falta três rounds ainda da primeira parte, tá? O quê? Onde foi o primeiro episódio? Onde ele se passa? Onde ele se passa? Eu tava lá. Foi... Tá. Eu tava lá. Chutei muito aqui, viu? Chutei. Nova York. Nova York! Coloquei Los Angeles. Coloquei Londres. Eu lembrei Nova York por causa do prédio que tem lá que no final eles enfrentam um bichão. Coloquei o nome do prédio? Manhattan. Como é que ele consegue plutônio? Mesmo alguém lembra disso aí, véi? Não. Não. Oxi, lembrei. Hum... Acertei. Qual que é a corda que você lembrou? Oxi! Isso eu chutei e errei, véi. Alguém acertou isso aí? Não, né? Não! Não acertei nada! Onde foi o original Ghostbusters filmado? Fodeus! Onde foi o original Ghostbusters filmado? Eu chutei. Tá. Todo mundo jitou New York, Los Angeles. Acertamos. Chocamos, né? Acertamos. Primeira pergunta. Agora a última pergunta é das cinco. Ninguém conhece aqui o Cassius Fantasma, mas o Cassius Fantasma é muito antigo, pô. Ninguém vai conhecer isso. Eu nunca assisti. É porque Back to the Buster é da época do Blockbuster. Entendi. Daquele filmão antigão, né? Uma dança! E aí, vai me dançar? Eu adoraria dançar um Banana Bounce. A gente, felizmente, tem que assistir aqui dançando, tá? Muito bom! Joga muito, filho! O passinho dele é impressionante. Meu boneco tá na surpresa ali. E ele ainda... Ó! Olha, ó! Nova categoria, galera! Mexe rápido o mouse, pelo amor de Deus! Tá! Tap é pra clicar rápido ou segurar? Acho que é pra ficar clicando. Pra mover o mouse. Tá! Não! Todo mundo quer animal voador, mas tá de boa, pô. Entendi já! Todo mundo desceu! O meu pai pediu uns negócios muito específicos, hein? Eu sei, a gente vai chorar. Ok, vai ver imagens de alguns animais. Que vão começar a carregar. E a gente vai tentar ser meio um animal. A gente pode ficar esperando, tá ligado? Ou botar e responder rápido, beleza? Ah! Ok! É, é um animal voador. Que animal... Ah, qual animal da figura? Vamo lá! Chutei. Não! Você pode chutar quando quiser. Não! Foi! Fui! Eu acho que eu botei errado. Cara, eu botei que era uma águia. Botei errado! Eu também! O que é um vulture, meu irmão? Mas é um urubu! É um urubu! Cara, esse urubu me enganou. Mostra naquela pena da direita ali embaixo. É! Foi sacanagem, cara! Qual animal daí tá... Um esquilo voador é complicado. Tô esperando de boa, meu irmão. Botei! Ah, eu botei, mas demorei. Merda, véi. Cara, que morcego feio! A linguinha tá bonitinha. Vai, a linguinha, a linguinha. É, que bicho horrível! Ei, véi. Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Que bicho horrível! Eu sei! Com o animal... Ih, rapaz, peraí. Chutei. Meu Deus. Por que é um nome tão indifícil, tá? Galag, Finch, McCall... É, não sei não, véi. É o Marara. Blue Jay. Marara! 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 Caraca, o cara tem conhecimento. Parou, parou, né? Marara! 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 Ele já chegou a bater 80 vezes por segundo, meu Deus. Ah, eu todei pra cima, né? Qual o país... O quê? Desse passo. Qual o país que fala que esse é o passo? Opa, cliquei. É isso, é isso, é isso. Nem apareceu muito, já cliquei. Não, não, não. A água dos Estados Unidos, pô. Não, isso aí é o passo. Acabou. Tem nem como. Tem nem como. Clique! Me dê meus pontinhos. Ó, o meu vai dançar de novo, meu irmão. O cara é o pai do movimento, não é mesmo? Acho que eu deveria dançar por... A senhora mulher vai dançar, porque ela... Ai, ó, é! Meu sonho! É a dança de constelação. Running Rage. É Samanji, hein? Não passinho, não passinho. Matando barata, matando barata. Toi, toi, toi. Olha a barata no pé. Matando barata. Matando barata mesmo. Vai, vai, vai. E se a barata voar, faz o quê? Monty Donkey, may we have a category... Monty Donkey, vai escolher a categoria? Tá, eu vou escolher uma que é boa pra mim, não pra vocês. Física, quântica. E aí? Ó, meu, tu vai em número, meu irmão. Eu não consigo controlar. Desce aí, pelo amor de Deus. Tô tentando, mas aí ele controla... Todo mundo... Eu pude todo mundo controlar, eu tava controlando. Eu não consigo, eu já... Eu tava controlando também. Essa é a série inteira, meus amigos. Isso é uma série? Sim. Galera, galera, isso é pra roubar ponto. É, já, já, a gente não vai ter ponto pra roubar. É, quando eu roubar ponto, como assim? Mesmo isso é uma série? É. Galera... Meu Deus. Não, eu cliquei errado, eu cliquei errado! Ainda bem. Eu não vou falar qual é. Eu não vou falar qual é. É o azul, é o azul. É o azul, é o azul, é o azul, é o mail order fraud. Sim. Eu ia botar nele... Porque o Newman é um carteiro... O quê? O Newman é carteiro! O Newman é carteiro! Meu Deus. Ela pode roubar ponto, ela pode roubar ponto. Mais um acau! Ela pode roubar ponto, ela pode roubar ponto. Rouba de quem tem hoje. O quê? Pera, ela roubou dela mesmo? Não! É porque a seta tava em cima do brother ali, só que aqui tava o meu nome, tá ligado? Oxi... E agora ela vem aqui hoje. Alvinho, e aí Alvinho, que data saiu o final? Cara, tipo assim, uma coisa é tu assistir uma série. Não, peraí, ó. Eu já vi alguns episódios dessa série. Alvinho, você tem noção de 98. E aí, pô? Ó, ó, tô falando. Eu já vi alguns episódios dessa série porque passava na TV, tá ligado? Agora, minha série favorita, assim, não é, tá ligado? Entendi, entendi. Eu nem sei o que será essa. É a série do Seinfeld, ele é um comediante, pô. Quem é French Crozzanza, meu irmão? É o pai do George Constanza. Ah, essa eu sei, essa eu sei. Ah, essa aqui já era. Não, você vai ver que eu vou acertar, ué. Ah, beleza. Ué, você vai ver ali. Bora, bora, amiginho. Chutei também. Essa é eu que acertei. Não! Serenidade agora, meu irmão. É um sistema que fica difícil, tá ligado? Opa! Ele não erra, não. Me dê. Meu irmão, tu quer pôr um patinho. Vou ficar na frente. É o... Tô indo agora. Você tem que dançar. Aquele negócio lá do Serenity Now, é um cara que ele tá todo estressado lá. E toda vez que ele ficar bravo, ele fica falando, Serenity Now! Entendeu? É meio que o bordão dele, aí é fácil saber. Entendi, mas não entendi. Ninguém mandou isso com esse tema. Ela dançando aí. Na próxima vez, escolheu um tema melhor, tá ligado? Não, tô ligado. Tomei só. Escolhiu. Ó, nova categoria, galera. Pense em nós quatro. Pense em mim. Pensei em mim. Vamos lá, pense em nós quatro. Categoria... Cachorros, 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 cachorros. Cachorros! A trilha de Hollywood, boa, galera. Cachorros, cara. Cachorros, tá maluco, meu irmão. É beneficiar ninguém. Jogar o tema de cachorro com veterinária, tá maluco. Eu não sou bom. É, se tu é bobo, é. Beneficiar ninguém aqui não. Tá. Ok. Teste a figura correta, eu também não sei. Vamos lá. Atriz de Hollywood, vamos lá. Legalmente noida. Pô. É esse aí, pô. Cadê? Não dá tempo de clicar. Clica, clica. Mas não dá tempo. Gente, eu cliquei errado. Eu cliquei errado. Eu cliquei certo. Acertei, acertei, acertei. A gente tem que clicar quando apareceu atriz, gente. Eu achei que ia mostrar o nome. Não, aí... Clicou certo ainda. Tranquilo, tranquilo. Meu irmão, apareceu preto e branco ali, velho. Mary More. Tá. Breakthrough... O que é isso, meu irmão? É... The Princess Diaries. Eu não conheço essa série, não. The Princess Diaries, meu irmão. O filme da faúde da mãe. O filme é um filme. Meu filme favorito. Sei não. Mas perdeu pra mim. O João ganhou de tudo. O João ganhou de tudo no teu favor, né? É porque ele aparece primeiro, né? Não, não tem nada, não. Sou fã da Hannah Hathaway. Quem é atriz não era a personagem principal de Friends. Aqui todo mundo achou Friends, né, galera? Boa, boa, galera. Boa, boa, galera. Boa. Boa. Parabéns a todos os envolvidos aí, tá? Obrigado, obrigado. Eu queria ver os outros personagens, Tony. Mas eu percebi que tava todo mundo com o dedo na mão. É, é. Pera, onde mais ficaria o dedo, João? O que... My favorite thing in the sound of music... Ó, galera, deu ruim. Não, eu não sei. Alvin chutou um... Claro, foi ela ali. Foi ela, pô. Sei lá, eu chutei um. Essa mulher é nova. Ela não apareceu no replay, não. Botei ela ali pelo chute ali. Conhece, Léo? Não, eu cliquei no aí. Olha aí, véi. Todo mundo errou, véi. Que abalo, tá? Eu botei na que tava saindo do carro, porque ela parecia chique. Cara, foi 1965. Que atriz fez o Diabo Veste Prada e Júlia Júlia. Gente, eu cliquei sem querer. Eu cliquei sem querer. Não! Eu cliquei sem querer. Primeiro é chique, né, amigo? O cara tem conhecimento aqui. Ah, é o pior que eu conheço. Caraca. Eu só realmente dei meus cliques. Ela foi indicada 21 vezes. Ah. Eu também fui. Eu também. Oxe, Lorde Loco, ou sou eu? Vai lá, Lorde Loco. Vai lá, Lorde Loco. Parabéns, cara. Parabéns. Ah, amigos. Hothead, né? Skip dance. Ué? Tira a ponta dele. Tira a ponta dele. O inimigo da dança. Fiquei tímido. 12 pontos convertidos em tempo? Hã? Ok. Eu respondo lá e você é o campeão. Ok. Eu respondo ali. Eu respondo o Alvinho. Cadê Léo? Ó, Léo ali. Chegando forte. Tá empatado ou tá menos? Tá empatado com o Léo. Disney? Disney? Não, não. Já começou a... Não, não tem uma na Disney, não. Abertura... Beleza do parque da Disney. Não, eu cliquei errado! Qual é o nome do parque da Disney, galera? Eu errei. É Disneyland. Todo mundo errou. Todo mundo errou. Todo mundo. Eu cliquei errado. Eu quis clicar rápido. No poto. Reis e rainhas. Vamos lá. Isso, eu sou bom. Qual é o animal que se referiu como o rei da floresta? Ô, galera. Desculpa, eu errei. Eu demorei, na verdade. O leão. O rei da floresta. Quem é o rei da selva, na verdade? O leão. O livro floresta me confundi todo. É o Trig. Vamos lá. Próxima pergunta. Famosas frases marcantes. Eu vi pessoa morta. De que filme? Ah, mas em inglês eu não sei! Quer a bala, hein? Por favor. É isso mesmo, é isso mesmo. Ô, Palvinho, olha quem tá encostando. Venha, venha. Dez minutos em segundo, galera. Pirata. Vamos lá. É uma bici? Qual é esse pirata? Esse foi fácil. O que é um pirata? Esse foi fácil, tá? Tchau! Eu errei, eu errei. O tempo tá acabando, ele perdendo. Meu Deus do céu, eu desci muito. Não dá pra perder ponto! Eu chutei, na verdade, a opção ali. Animações e desenho mal. Ai, não, ai, não. Em que filme é o principal personagem? Ah, esse é fácil. Cara, 0,08, tá? 0,08! Caraca, mesmo. A Tatuíli. Qual filme o cara é um chefe de cozinha? Olha aí. Eu nem subi! Vai subir pra onde? O que é o código da China olympico para a China? Qual o código da China? Sei lá, cara! A manteiga, a gente pôde rápido, você vai perder. Perdeu. Eu escondi! O que eu tenho pra acabar, você morre. China, todo mundo acertou? Quem acertou? Todo mundo errou! Eu errei, eu perdi. Eu errei, a manteiga. Eu botei CNA. Puxa, eu tenho botado certo, mas não foi. Tá, fotografia. Quem é famoso por fotografias de embriões humanos? Claro que é ele. Foi o Matthias Klu, né? Claro que... Não, claro que é o Hans Strand. Ah, Alvinho. Meu Deus, é o Lenart Nilsson. Ficou nervoso de acertar ali, né? Léo já era, Alvinho. E você? Quem é Nilsson? Ah, não! Aí acabou pra mim! Calma. Apoio também, porque o time ganhou a Premier League. Ah, meu amigo! Tá. Eu não sei, não. Certei! Chutei Manchester United, meu irmão. Tamo bem! Tamo no jogo, tamo no jogo. Que isso, cara, cara... Oh! Zing, Alvinho! Não sei o Zenéis. De nada! Vai, JP! Meu Deus! Vai, Alvinho! Para mim! Não, eu não conheço! Qual é o nome do irmão de Boromir? Desça! Senhor dos Anéis, meu irmão! Vem de Pokémon, vem de Pokémon! Ai, eu tenho deficiência. Mas até eu sabia essa. Mas é fácil. Caraca, tá com raiva. Eu escutei teu teclado daqui, né? Bright and Lights pela luz. Comunicava pela luz. Meu, Alvinho, Alvinho. Luiz piscando, Luiz piscando. Golfe. Aí eu conheço. Aí acabou. Golping Gang, pô. Que evento nos Estados Unidos... Eu escutei muito certo, cara. Chutou onde? Aí eu sabia. Não, eu chutei. Eu tinha pensado isso. História das Anéis nos Estados Unidos. Ai, meu Deus. Quem era o dono da terra desligindo? Errei. Cara, eu só cliquei em qualquer coisa. Eu botei... Oxe, eu chutei em França! Não! Eu chutei em Inglaterra. O João nem sabia! Ele nem sabia! Eu chutei! Ele nem sabia! Quem tinha postura virar fã era França e Inglaterra. Cara, por que apareceu com o Senhor dos Anéis, velho? Do nada, né, mano? Agora eu só danço agora, meu amigo. É o cara que comprou o jogo, né, mano? Lógico. Ui, esse aqui, ó. Zombie Zone! Zombie Zone! Ah, não. Foi o outro já. Olha a docinha. Olha a docinha. Olha a docinha. Olha o pulinho. Olha o pulinho. O outro não. Mano, eu vou muito levar uma cat face na vida real. Meu amigo. Olha a docinha. Minha roupa de platos, ué. Gostaram? Ficaram usando comigo ali, galera. Do nada, meu irmão. Virada histórica ali com o Faramir vindo aí forte esse ano. Ah, mano. Vai todo mundo dançar? Ê, todo mundo dançando. As vezes você quer ir escolhendo o jogo, ó. Alô, que da hora. Eu posso... Tem algum botão que eu clico pra parar de dançar? É isso. Espero que tenham gostado, gostem do seu like aí embaixo. Como no canal. Valeu, beijo. Até mais. Tchau.